E aí pessoal, xaom! Acabou que esse mês aí não deu pra me soltar o vídeo das orações no final de outubro, né? Como é de prática, eu sempre solto no final de cada mês. Ocorreu várias coisas, né? Eu tava com, tinha que arrancar dois sis da boca, até hoje tá doendo um pouco e tal, e tava com dois trabalhos agarrados aí, pra soltar, tava agarrado na edição e tal. Foi até dois que eu soltei, tô filmando esse vídeo no dia 3 de novembro e tal, de 2018. Acabou que agarrou essas edições, eu fiz um clipe com MC Mosquito, Ante Nova Ordem Mundial, e a parte 3 daquele jogo de carta. Eu tô fazendo uma série aleatória sobre ele, Illuminati New World Order. Fiz a parte 3 e acabou que, coincidindo esses dois vídeos, terminarem a produção deles no final de outubro. Aí aconteceu que eu divulguei um, soltei um no YouTube, divulguei o outro. Logo na sequência, e pelo fato eu tá com a agendina muito dolorida, preferi deixar pra fazer agora o vídeo das orações e tal. Hoje eu vou falar do Salmo 48, que foi composto pelos Filhos de Cora, que na Bíblia em Português deve estar escrito Coré. Esse é um dos salmos mais festivos do capítulo de Terrelim, porque ele é um canto profético de louvor. Ele, por causa da beleza, do esplendor da cidade de Jerusalém, que vai ser reconstruída durante o tempo da redenção final, ou seja, da era messiânica. Esse salmo, ele descreve a ascensão de Jerusalém, quando o Messias, por meio dela e através dela, reinará todo mundo. Ele vai trazer Teocracia de volta e tal, igual sido o eterno, que vai reinar sobre todas as nações, na era messiânica. Uma era de mil anos de paz, entre aspas, por causa que, a princípio, pra paz vir, vão ter que muita coisa acontecer. Por isso tem o Salmo 2 que explica isso bem. Vai ter resistência contra esse reinado do Messias e tal, a princípio. Vai ter muito pecador ainda no mundo. Tem passagem que fala que até os pecadores vão viver muito, messiânico. E pra que fique claro que eu não estou falando do anti-Messias, né? Por causa que os cristãos pensam que o reinado do Messias vai ser no céu. E isso é um tema bem complexo de refutar. E tem aquele conceito de arrebatamento cristão, que eu hoje, nos dias de hoje, não acredito mais. Isso já é um tema pra outro vídeo, pra outros vídeos. O reinado do Messias vai ser na terra e tal. Mas antes desse Messias verdadeiro vir, vai ter o anti-Messias, né? Que no judaísmo, o conceito judaico é chamado de armilos. Não é muito revelado isso no judaísmo por causa dos rabinos. Não todos, né? Mas tem rabino que oculta isso, porque eles têm medo, ou neurose, do pessoal pensar que eles estão se assemelhando ao cristianismo. Mas é um conceito bíblico. O líder, o líder que vai levar as nações na guerra de Gog e Magog, Israel vai ser cercado pelos inimigos das nações. O líder de todo esse exército que vai cercar Israel é o armilos. O cristianismo é conhecido como anticristo. Entendeu? Aí no versículo 3 desse Salmo, do Salmo 48, tem uma palavra que fala o seguinte. Essa vai ser a área messiânica. Mas antes dela ocorrer, vai rolar uma tentativa das nações inimigas de Israel de fazer guerra com todo o povo israelita e tal. E quem tiver ali naquele meio. E até mesmo perseguição contra os israelitas e contra os gentios que servem ao Eterno, gentios monoteístas que servem ao Criador durante esses tempos difíceis e tal. Só que essas nações vão ser vencidas pelo Todo-Poderoso, pelo Eterno, por meio de suas intervenções, seus feitos e até mesmo com a ajuda de seus instrumentos, de seus representantes. Isso se encontra nos versos 5 ao 8 do Salmo. E o Messias, quando ele vier ou retornar, na verdade retornar, quando ele vier nessa ação, ele vai ser um instrumento do Eterno para derrotar esse exército e destruir a nova ordem mundial. Tipo assim, literalmente vai destruir esse sistema ímpio que está sobre a terra e vai começar a reinar. Trazer o reino de Deus para a terra, ele vai ser um instrumento do Eterno. Assim como Davi reinou sobre Jerusalém, Yeshua, o Messias, talvez virá com outro nome, por causa que a história dele foi totalmente corrompida e distorcida pelo sistema religioso romano. Apocalipse 3.12, se eu não me engano, fala isso, que virá com um novo nome. Então, possa ser que isso possa acontecer, uma possibilidade. E aí ele vai reinar sobre toda a terra com o aval do próprio Criador, para trazer, purificar a terra novamente, trazer ela no ponto de restauração até quando Adão não tinha pecado. Vai, por assim dizer, purificar a terra, restaurar a terra. Para finalizar, no último verso desse Salmo, eu falo que o Eterno está com todos aqueles que o servem até o dia de sua morte. Todos aqueles que o servem, o Eterno protege, o Eterno ampara, o Eterno instrui, o Eterno ministra nas suas vidas. Mas aqueles que vivem em transgressão, o Espírito do Eterno não habita neles, porque o Eterno é santo, separado do pecado. Agora que a gente entendeu um pouco do Salmo, eu vou recitar ele para vocês verem em hebraico e de prática, e vou deixar a legenda em português para quem quiser entender muito profundamente. Wenn vocês queriam, quando Adão não tem queiale, Ele está tomandoiver, quando com gente brasileira, o Eterno aborreço, com Deus mais um mente. E o que é que eles gostam de dar conta? Veja que a gente quer dizer todas coisas, que as pessoas pessoas são expostas, eles foram desagüils, que as pessoas foram semelhados. Amém. Amém. Amém.